Alfredo, mas a gente fala agora de furtos de cobre, né? De fiação de cobre. Infelizmente, os furtos não param de acontecer em Três Lagos e de todos os tipos, né? É, Ana, não param. Não bastava a dor de cabeça daquelas pessoas que têm casas, residências, que acabam ali tendo a casa danificada por conta dos usuários de drogas que acabam fazendo esse furto para poder comprar entorpecentes. Tem comércio, agora é as ruas que estão presenciando esses fatos. Coisas que vimos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora está acontecendo em Três Lagos. Viciados em drogas, Ana, estão subindo nos postes, no meio das ruas e avenidas, para poder furtar os cabos elétricos. Imagens da rua Marcílio Dias, da João Gonçalves de Oliveira, ali no bairro Jardim Cangalha, mostram os usuários de entorpecentes, sem nenhum pudor, à noite, com o movimento da rua, sem se preocupar, nem se identificados, sem capuz, furtando os cabos elétricos dos postes. Vários cabos elétricos foram furtados e eles estão frequentando essa área, Ana, todas as noites e levando de pouco em pouco os cabos. A Polícia Militar fez uma ação na tentativa de identificar e localizar esses suspeitos, mas eles conseguiram fugir em terrenos baldios ali da região. Alguns cabos foram deixados para trás e foram levados para a delegacia pela Polícia Militar. A Força Tática, junto com a Rádio Patrulha e o Getã, fez uma ação na área para tentar localizar esses suspeitos com base nas imagens de circuito de câmeras de residências que conseguiram captar a ação dos criminosos. Infelizmente, é uma ação que vem dando dor de cabeça e prejuízo para todos, seja para a pessoa física, para a pessoa jurídica ou para o poder público, que todos estão sofrendo com esses furtos de cabos, Ana, já que é a forma mais fácil e rápida dos usuários conseguirem dinheiro para comprar entorpecente. Depois de furtado esses materiais, são repassados em ferros velhos que não cumprem com as leis municipais e federais que colocam para eles algumas regras para adquirir esse tipo de material, acabam incentivando esses usuários a continuarem a delinquir para conseguir o entorpecente, Ana. Pois é, Alfredo Inés, é isso que precisa se combater, é isso que precisa se atacar. A polícia precisa investigar esses locais que compram esses produtos. É o que a gente sempre fala, se está tendo furto é porque tem comprador. Eles não vão furtar se não conseguirem vender para comprar drogas. Então é porque tem gente comprando esse tipo de produto. E é um absurdo a audácia dessas pessoas, né? Durante o dia e a noite, olha isso. E o perigo que é, né, gente? Olha o perigo. É risco, inclusive, de tomar choque, eletricidade e o prejuízo para a cidade, para a sociedade. Muitas vezes pontos ficando escuros, sem energia ou sem telefonia por conta desses furtos de fiação. Então a polícia precisa intensificar esse trabalho, precisa dar continuidade às operações. A gente já divulgou aqui várias operações da polícia para se combater esse tipo de crime, esses furtos de fiação na cidade têm que continuar. Mas tem que ir nos grandes, porque se os pequenos estão furtando, é porque tem grande comprando, Alfredo. É, o furto, ele tem uma penalidade leve. A maioria dos furtos, os agentes envolvidos acabam sendo liberados ali na mesma hora na delegacia para responder em liberdade, porque a lei veda a prisão que não seja em flagrante ou que não coloque em risco terceiros. Isso acaba ali incentivando para que esses criminosos, Ana, acabam delinquindo, porque eles sabem que não vão ficar presos, se ficar, não vão passar mais que uma semana. E quando são levados para o presídio, acabam passando ali no máximo 40 dias. Olhe lá se chegar 40 dias e são colocados em liberdade, onde eles voltam a delinquir. Não foram uma, duas ou três vezes que trouxemos aqui informações de pessoas que foram presas mais de três vezes na mesma semana cometendo furtos. O que chama a atenção pela sensação de impunidade que muitas pessoas sentem e o trabalho frustrado que a própria polícia sente, Ana. Porque vão na rua, fazem uma operação, fazem uma ação, levam para a justiça essas pessoas e a justiça os coloca na rua. E a polícia que acaba recebendo a fama ruim da situação. Infelizmente, essas pessoas acabam se sentindo seguras para cometer esse tipo de ato, já que o principal fiador da ação, de vez em quando, é levado para a delegacia, quando é, acaba recebendo a oportunidade de responder ao processo de liberdade, que é o receptador. Receptador esse que consegue alimentar esse tipo de comércio ilegal, mantendo a esperança do usuário de conseguir financiar o entorpecente, o traficante que se sente seguro em receber dinheiro, porque ele não vai mais responder por um crime, apenas o tráfico de drogas se for preso. Então, ele sabe que o dinheiro vai ser certo, porque o usuário vai ter para quem vender o produto furtado. Então, infelizmente, a justiça precisa dar uma olhada um pouco mais atenta para essa situação, começar a pegar no pé dos receptadores e as leis também dar aquela agilizada, como o pessoal fala, se modernizar, porque o principal fiador dessa ação criminosa, que é o receptador, também se sente seguro com essa sensação de impunidade, que infelizmente muitos acreditam existir por conta dessas pessoas que ganham o direito de responder à liberdade por conta das brechas da Lei Ana.